Eu vou testar os mitos mais virais do Minecraft Pra ver se eles realmente funcionam ou não Beleza, Eduarda, o primeiro mito diz que se a gente se jogar de cima dessa torre gigante aqui atrás Mas antes de chegar no chão, usar um balde de lava, a gente não morre de altura, Eduarda De lava ou de água, doidão? Você não sabe nem falar De água, Eduarda, vai lá, quero ver se você é boa mesmo Marcelo, isso é fácil, fácil, fácil Fácil? Então tá bom, Eduarda, vai lá Bota no survival e pula aí, eu quero ver você não morrer, tá bom? Olha e aprende, porque isso aqui vai ser muito... Quero ver se você é boa mesmo, Eduarda Gente, o que aconteceu aqui? Marcelo, eu pensei que isso era mais fácil Eu também, Eduarda Vai você, vai lá, vai lá Tá bom, deixa eu tentar pra ver se eu realmente consigo Porque pra quem não sabe, eu já fui o mestre do PVP Por que vocês estão vendo aí? Vamos lá, survival E um, dois, três, lava eu Uh, acertei, Eduarda Consegui, fedorento Só que calma, Eduarda, o mito não é esse O mito é que tem como a gente fazer a mesma coisa, porém Usando um balde de lava, Eduarda, exatamente Só acredito, acredito, acredito Tu acha que é verdadeiro ou falso? Não é, Marcelo, só que é Olha só, vou fazer dois buraquinhos aqui, ó Dois A lava e a água Aham Tem a mesma física Não Os dois são líquidos Então quer dizer que se eu cair na lava, eu também não vou morrer? Não, você só vai pegar fogo Vai lá, Eduarda, vai lá Eu vou testar Eu vou ter a cobaia dessa vez Eu vou botar a lava bem aqui e eu quero ver você não morrer, escutou? Ah, tá bom Pode vir, Eduarda Não erre, pelo amor de Deus Tô indo, tô indo Vamos lá, vamos lá Ih, o buraco, gente Meu Deus do céu Eduarda, fica tranquila que agora eu aumentei o buraco aqui Que não tem como você errar, Eduarda Olha o tamanho da criança Certeza que não tem como eu errar? A bi... Não, não é possível Vem, Eduarda, vem Vamos lá, ela vem ela e... Vai, vai, vai É mentira, Eduarda Deixa eu fazer o último teste aqui Tentando pular e eu mesmo acertar o MLG Talvez dê certo, né? Um, dois, três e vambô É, gente, eu acertei e eu morri do mesmo jeito Resumindo, é fácil Marcelo, o próximo mito vai falar sobre as raposas, Marcelo A gente sabe muito que bem que elas pegam as coisas na mão, certo? Aham, a gente sabe muito que bem Na mão não, na boca, né, tadinha Na boca, filha Ela tem pata Cuidado que ela pula, tá? A raposa pula alto Meu Deus, tem que tomar cuidado Menina, você não pula, você não pula cerca não Pelo amor de Deus Você vai me dar um trabalho Eu pulo o que eu quiser, tudo isso Que isso, gente, agressiva ela Só que agora eu vou dropar uma espada, Marcelo Pra ver se ela pega E se ela pegar, ela pode ser que ataque mais forte Não, não, Eduardo E que tal a gente botar uma espada com encantamento de fogo? Nossa, Marcelo, mas aí ela vai... Meu Deus, peguei, peguei sem querer Agora ela tem que pegar a espada... Pegou! Meu Deus, ela pegou! Pegou a espada na boca, Eduarda Ela pegou! Ela precisa de uma vítima Marcelo Não, não, não Eu não Eu não Eu não Eu não, Marcelo, eu não Para com isso, não vai me atacar nada não Para com isso Marcelo, a vítima dela será o alimento que ela mais gosta Biscoito, chocolate, ah... Galinha Galinha Então vamos ver se ela está realmente agressiva? Vambora, Marcelo, vambora ver Ih, nossa! Tá até dançando, né, Guarda? Fiquei feliz, animais empolgados Gente, o que é isso? Gente, ela largou a espada pra comer o frango que já está frito, assado Esfomeada, só sabe comer esfomeada Não bate em ela, não! Senão eu vou bater em você, sou aleluia Para, 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 ela fugiu, ela fugiu Eduarda, beleza Que ela pega a espada, a gente já sabe, né Porque acabou de acontecer na nossa frente Uhum E se a gente dropar uma coisa um pouco diferenciada pra ela? Ó, bota uma raposa aí Toma medo Todo mundo sabe que a raposa morre de dano de queda, né, gente? Se der, qualquer pessoa que cai daqui não vai sobreviver Ponte, gente, que bonitinho Porém, e se ela ficar com o totem da imortalidade na mão, Eduarda? Caramba, Marcelo, você tem toda a razão, filho Põe aí, põe pra ela pegar Pega, minha filha Pegou, pegou Pegou Eduarda, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar isso aqui E a gente tem que ver se ela vai morrer Se ela cai lá embaixo Marcelo Como atrair ela agora? Assim Tu tá empurrando a bichinha? Vai na fé Não, não, não Vai na fé Funcionou! Funcionou! Meu Deus! Gente! Caramba, Eduarda Então quer dizer que se ela consegue ficar com o totem de imortalidade na mão Ela é imortal Eduarda, o próximo mito vai ser bem interessante, tá? Vai ser mais ou menos uma experiência Marcelo, me tira daqui que eu tô presa no mel Garota, sai daí, menina Meu Deus do céu Só faz besteira Vai, dá Obrigada, obrigada, obrigada Todo mundo sabe que se a gente bota uma ovelha aqui, né? Na verdade, algumas ovelhas A outra vem até com chapéu, ó De bolo Elas vão comer a grama, Eduarda Elas gostam de grama Sim, Marcelo Elas comem grama Em algum momento alguém vai comer a grama aí, vamos ver Tomara que não seja você Não, ainda não faz isso Vamos ver aqui, ó Só observar se alguém vai comer a grama Ó, esse daqui tá com cara de quem vai comer, ó Ninguém tá comendo grama? Comeu! Comeu grama aqui, ó Comeu! Comeu! Serviu, né? Ela comeu grama? Comeu Exatamente, Eduarda Agora a experiência que a gente vai fazer É se elas conseguem comer a grama através do mel, Eduarda Vou colocar uma aí, ó Tô indo Ó, coloca ovelha E eu tenho negócio pra ficar mais interessante O quê? Eu vou botar uma tag aqui, secreta Que tem no Minecraft Que deixa a ovelha colorida, Eduarda Olha aí Ih, ovelha gamer RGB Ovelha RGB, ó Pronto Agora vamos ficar observando aqui embaixo Pra ver se alguém vai comer Comeu já? Quem comeu? Comeram? Quem comeu? Aonde? Comeu aqui, aqui no meio, no meio, lá no meio Mentira, mentira Mentira, Eduarda Olha lá, ó Olha lá, Marcelo Comeu mesmo, Fih, aqui, gente Comeu, comeu outra Olha lá, ó Tá comido Garota, vocês tão comendo através do mel? O mel, gente O do mel Coitado Coitada, turma Então, Eduarda, quer dizer que o mito é comprovado Realmente, elas comem a grama através do mel Eita, bando de fome Marcelo, o próximo mito É pra gente descobrir se dá pra dormir embaixo d'água Não, Eduarda, não tem como Eu já fiz isso na vida real e não funciona Ó, vou fazer uma cama pra mim Ih, tá pra você Calma aí, calma aí Deixa eu botar de noite aqui Funcionou, Eduarda, viu? Ficou de noite Ó, agora vamos lá Cada um daí tem uma cama aqui Deixa eu botar no survival Vou botar no survival também Deu certo Nossa, Eduarda, gente E olha só, olha que interessante Olha só, eu vou fazer um experimento Você tá vendo que a gente tem um fôlego, né, Eduarda? Ali embaixo? Sim, sim, sim E em cima da nossa cama tem uma leve camada de ar Olha que interessante, Eduarda Se a gente vier morrendo Ó, ó, eu vou morrer E a gente dormir na hora Meu Deus Ó, 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 ó Eu vou começar a levar dano, né, galera? Tá acabando meu fôlego E se eu deitar? Eu tô ganhando fôlego de novo Marcelo, eu não precisei nem deitar O que tu faz? É só nadar Ah, Eduarda, é verdade Continua nadando aqui, ó E só deitar em cima da cama Gente, gostei, Eduarda Marcelo, a gente tá aqui O que é isso? Gente Eduarda, vai se afogar Gente, socorro Meu Deus Alguém chama o bombo Quebra a cama, gente Quebra a cama que a Eduarda Eduarda Calma disso não, garota Não tem medo de morrer, não, menina? É, não Vamos botar outra cama aqui Pra deitar e dormir debaixo d'água Meu Deus do céu Tinha que ser maluco Eduarda, é o seguinte Nosso próximo mito Não vai ser testado aqui na Terra E sim, lá no Nether, Eduarda Pode acender o portal Peraí Acende, garota Stop Falta um detalhe nesse portal Rosa não, gente O portal tava feio, Marcelo Não, para, Eduarda Para que tem que ser azul Eu gosto de azul Não, não Vai ser rosa Caramba Vai, Eduarda Acende esse portal aí E vamos para o Nether Vambora Vamos barar Tamo aqui no Nether E a gente padrão Num lugar péssimo, perfeito Pronto, Eduarda Achamos um lugar um pouquinho melhor E agora, todo mundo sabe O que que tá fazendo agora? Marcelo, piquenique A gente vai vir aqui à toa? Eduarda, a gente tá basicamente no inferno Tu tá fazendo piquenique? Marcelo, se a vida te dá limões Você tem que fazer uma limonada Se você faz um passeio Pra um lugar diferente Você tem que fazer um piquenique, né? Pra comer, né? Eduarda, e tem alguma limonada aqui que tu fez? Não tem Meu Deus do céu Mas, Eduarda, uma coisa que todo mundo sabe Que é impossível colocar água no Nether Sabia disso? Possível É impossível É impossível É, vai lá ver se é Rio de Janeiro Ai, que isso, não! Enfim, não tem como colocar água, né? Porém, Eduarda Se a gente colocar um caldeirão E colocar água dentro Aí, ó Temos água no Nether, Eduarda Marcelo Hã? Quem vai te chamar, filho? Você tá quebrando as regras? Não, Eduarda Eu faço as regras Eu acabei de botar água no Nether E nunca ninguém fez isso Eduarda, também tem um mito falando Que é super tranquilo você dormir no Nether, Eduarda Ah, deve ser mesmo, né? Dormir não quer demais Só essa cama aqui que tá horrorosa Me dá outra Não, Eduarda, só tem essa Bota aí, dorme logo Caramba, cara Vai, vai Fica chateada Que isso, gente? Que isso, gente? Que isso, gente? Pula na lava pra esfriar Pula na lava, Eduarda Ai, verdade! Não, a lava é mais quente que o fogo Foi tarde de avisar, né? Marcelo Hã? Falando em caldeirão com água Dizem que é possível você conseguir fazer o MLG Se você deixar um caldeirão lá embaixo Nossa, pera aí, Eduarda Tu tá falando que se você cair daí Acertar a sua bunda dentro desse caldeirão Tu fica viva? Exatamente Só acredito, Eduarda Vem que vem Eu tava no criativo Eu pensei que era verdade, cara Vamos lá, Marcelo Tô indo Vambora Ela cai, ela cai Uh Tô achando que é mentira Eu acho que você errou Deixa eu tentar Tô aqui, Marcelo Pode vir Nossa, tá só o sol Calma aí, Eduarda Vamos lá Um, dois, três E pulei Nossa Quase deu certo, Eduarda Quase Eu acho que eu errei só Marcelo Eu tô achando que tem que ficar Mais próximo Aqui Eu tive uma ideia, Eduarda Olha só Eu já vou entrar aqui no caldeirão Tá vendo? Tô dentro do caldeirão Tô vendo E eu vou sair daqui assim, ó Aí eu vou ficar no survival Vê aí se eu vou morrer ou não Tá bom Pode descer? Pode Lá, vou aí É É, gente, dá errado É, não Nito não Nitidamente É mentira É mentira Marcelo, o próximo mito fala Que a gente consegue ver O shulker Sem a caixa O quê? Eduarda, o shulker é esse bichinho Que fica ali dentro, né? É, esse bichinho fica aqui dentro A caixa é só um Tipo a casca da tartaruga Mas não tem como tirar a casca do shulker, Eduarda É impossível Se você jogar uma poção arremessável de invisibilidade O que vai acontecer? Até parece que a caixa do shulker vai Ó, que bonitinho, gente É bonitinho ele Eduarda, parece até um arroz Marcelo, se eu pegar ele na mão assim Eduarda, até você ficou invisível Acho que tu levou muito a sério a poção de invisibilidade Mito confirmado Eduarda, o próximo mito a gente vai descobrir Qual que é o bloco ou o minério mais forte do Minecraft Qual que você acha que é? Bedrock, diamante Não, que bedrock diamante que é, Eduarda? É a netherite Olha isso, Eduarda Ó, ó, ó E o taquilo lá dentro, né? Queimou Mentira, tu pegou Que isso, gente? Como é que não queima? Não, não, tem outra também, Eduarda Vem cá O que? Tem também, Eduarda A estrela do nether Que é um item bem resistente Ó, eu boto aqui, ó Dentro de uma TNT E ela não vai sumir, acredita? Mentira Isso aí não é possível Aqui, Eduarda Ela voou aqui pra trás Meu Deus Gente Mas ela voou muito alto Exatamente, Eduarda Ela é indestrutível Porém, Eduarda A gente tem um inimigo do Minecraft Esse aqui, Eduarda O cacto Ah, Marcelo Ele é um itemzinho, tá, manitinho? Não vai fazer nada, não Para Ô, Eduarda Tá derrindo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, te pedo Cacto Cacto fedorendo Fedorendo Ele é só um cacto Mas, Eduarda Você pode achar que ele é um bloco fraco Do Minecraft É só um cacto Mas, olha só Tenta tacar a netherite Aí, ó Nele Pode tacar Não vai acontecer nada, né? Já que ela não queima nem com a lá Tu viu o que aconteceu, Eduarda? Marcelo, por que a netherite Sumiu com um espinhozinho de cacto? Exatamente Porque o cacto consegue destruir todos os itens do Minecraft Tenta tacar também a estrela bonita Ah, Marcelo Mas, demorei tanto para conseguir ela Vai, loco Pegou no criativo Para de mentir Vai, lá Vamos lá Fedorendo Cacto fedorendo Resumindo, galera O bloco mais forte do Minecraft É só um cacto Mito confirmado Marcelo, você sabe pra que serve isso aqui? Eduarda É etiqueta É pra botar nome no animalzinho, filho Exatamente Só que você sabia que dá pra você fazer algumas imaginhas com essa etiqueta? Não, você nem quer ir Relaxa, filho Põe um porquinho aqui agora Vou botar Prontinho Agora eu vou vir aqui Vou escrever Grum Eduarda, que nome feio Pra pouco Ele podia se chamar Alfredo Francisco Sim, sim Marcelo Bota ele no chão Tá aí, Eduarda Olha lá Ele tá até com máscara E se eu colocar esse nome aqui nele Algo diferente vai acontecer Ah, que fofo Vai falar que ele vai mudar de coisa Que isso? Meu Deus Ele tá de cabeça pra baixo Gente, ele fica de cabeça pra baixo Se eu colocar esse nome nele E eu pego ele de cabeça pra baixo também, filho Que isso, meu filho Calma Olha ele aí, Eduarda Marcelo, dá pra fazer isso com qualquer animal Até com village Mentira É verdade Eduarda Bota esse cara de cabeça pra baixo Vambora Anda Vai plantar bananeira, moço Vai bem pra saúde Tá bem pra saúde Dizem que sim, né A galera faz isso no pilates Ih, fedorento Agora tua cabeça tá no chão, né Gente, enquanto Eduarda tá se entretendo ali com o aldeão Eu tive uma ideia de fazer uma trollagem com ela Já que a gente tá testando muitos mitos Que tal eu botar um pouco de trollagem no meio disso Eu tenho aqui na minha mão uma cabeça de Creeper E eu vou fingir que existe um mito Que quando você coloca a cabeça do Creeper na tua cabeça Tipo assim, ó O Creeper não explode Só que na verdade, gente Se eu botar um Creeper aqui agora Esse Creeper com certeza vai explodir Não É, e essa trollagem que eu vou fazer com a Eduarda Ela vai querer fazer amizade com o Creeper Só que não Ele vai explodir na cara dela Eduarda, o próximo mito diz Que se a gente botar aqui na cabeça Ó, ó, ó Essa cabeça de Creeper O Creeper que tá do nosso lado não explode Acredita? Credito não Oxe, Eduarda Isso é verdade Ó, ó Bota aqui Também tem o ovo de Creeper aqui É só você colocar essa cabeça na tua cabeça Tá, Marcelo Coloquei aqui a cabeça de Creeper Tá engraçado, Eduarda Agora faz o seguinte Pega o ovo do Creeper E coloca do seu lado Tu vai ver que ele vai querer virar seu amigo, Eduarda Olha aí, ó Olha aí como é seu amigo Gente Chegou certo? Calma aqui Tá, Marcelo Você tem certeza que isso vai funcionar? Sim, Eduarda Vai lá, vai lá Agora vai, agora vai Era só um errozinho E aí, Creeper, tudo bom? Ei Gente, a Eduarda sumiu Dê, Dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, Dê, deixa o like